Hoje vou aprontar com o Gui mesmo. Que que é isso? Ah, tá chorando. Tá chorando? Oi, galera! Eu sou o Gui, que tá começando mais um vídeo nesse canal. E, gente, mas não se inscreve no canal no vídeo de hoje, como vocês podem ver, como estão no quarto da Liza, Moa. Daquele jeito, gente, estou, mano, muito contentinho, Júlio. Estou feliz, porque, gente, ó, eita, machou meu tom de voz do nada, né? Meu tom de voz do nada. Fala, galera! Não, gente, é um vídeo de hoje. É, eu falo, galera! Então, gente, mano, eu não fiz de hoje. Então, gente, mano, é o seguinte. Hoje eu vou fazer uma noite da tarde aí pra vocês, naqueles pique brasileiro. Fala aí, Liza. Fala aí, gente, bota no pique brasileiro. Fala aí, Lara, esquece. Então, deu mó levar pra daquele jeito. E, gente, ó, vou fazer uma noite da tarde. Então, antes de eu ir mostrar tudo certinho pra vocês, tudo que eu vou fazer nesse vídeo, já vai deixando um like, aperta tudozinho no joinha, se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal, não se não vai perder nenhum vídeo, porque, véi, é só o vídeo bala. Daquele jeito, esquece de dar o dinheiro. A gente tá bem querendo ir pra uma prainha, um vloginho na praia. É, mas eu tô inventando aqui. Gente, vamos convencer os nossos pais. Gente, olha o que a gente quer. Vamos fazer um vídeo convencendo os nossos pais. A gente tá fazendo o milkshake hoje. É verdade, gente. Ó, depois de chegar do shopping, que a gente tá pensando no shopping hoje, né? É, verdade. Pra cada um fazer as coisas que quer. É, cada um vai ir no shopping fazer a unha. Eu vou fazer a unha. Eu vou, não sei se... Eu tô pensando em pro cinema, tá ligado? E é isso, família. Na verdade, eu nem falei minha mãe, mas agora é mãe, você tá sabendo? É, é verdade. E aí, elas tá querendo fazer a unha, eu vou pro cinema e tudo mais. Eu. E é isso, família. Então, vambora naquele jeito. E elas tá pensando em fazer o quê? O que? Mas depois que chegar. Será que vai... Cara, o meu amigo que sou aqui da Lara é... Nossa, precisa comprar... Eu não sei, porque eu tô pensando... Não, é truque do mestre. Ah, entendi. Então, rapaziada, se vocês querem ver a gente fazendo tudo isso daquele jeito... Já siga a gente no nosso Instagram, fala aí, lá. Oficial Lá de Amoura. Oficial Lá da Rodrigues. E guilhermelima.ofc. E a minha conta secundária. Eu, Guilherme Lima, já segue lá com dois A no final, daquele jeito. Mas eu tô postando a minha conta original, que eu uso, que é o guilhermelima.ofc. Vou deixar as duas aí pra vocês, deixar todo mundo, na verdade, daquele jeito. E aí, sua família? Então, vambora. Vai lá, editor. Mostra o que vocês sabem. Mostra o seu talento. Mostra o seu talento. E aí, sua família? Olha, olha, se empolgou. Tuts, tuts, tuts. Aí, editor, bota aquela musicinha de festa. Gente, ontem a gente fez uma facitinha do PJ. Foi tão bom, vai. Mano, foi tão bom. Dancinha do Tic-Toc. Tão fuleira. Você sabe aquela Lara que a gente fez hoje? Ah, eu vi a Larinha. Foi, vai. Como é? É... Vai, vai, pegar a nuca. É... O que que é isso? Oxê. Tá, 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 tá. Fique no dos que vai. Vai, pega o dedo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, pega o dedo. Não, não, não. Aí, depois tem, é, pera. Tantã, 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 tantã. Eu não lembro, gente. Ah, tá, é uma docinha aí do Tic-Toc que a gente gravou com os stories e eu tava bem escovando meu dente porque tava bem, né? E aí, sua família? E aí, sua família? Então, vamos embora daquele jeito. E aí, gente? Só vai acompanhando. E aí, vamos ver se a gente faz outra coisa. E aí, tô violão. Canta, canta. O violão e o nosso cacho... Vai, vai lá. Mostra toda a sua... Só, 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 só. Só, 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 só. Só, 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 só. Só, 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 só. Só, 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 só. Não, 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 não. Então, eu vou ligar pra valência aqui, não é. Vou mozulhar, mas a rabia, achei. Quem gostou da Laysa tocando violão, se dá pra comentar comentar aqui. Ou se não comentar uma foto. Oi? Quem acha que Simone e Marisa e Felipe devem me contratar? É, então, eu acho que eu também... E aí, sua família? Vamos embora. Vamos acompanhar. E aí, a Laysa se empolgou. E aí, vamos, let's go. Gente, então, Laysa mora, né? No Vadindo aqui. Porque, gente, eu hoje vou aprontar com o Gui mesmo. Tô afim de aprontar com ele. Tem a ver com o celular. Ele detesta que eu mexa no celular dele. Qualquer WhatsApp, Instagram, qualquer coisa que eu peço, ele nunca, 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 nunca deixa. Aí, eu vou aproveitar, deixa que ele deixou lá no meu quarto o celular pra pegar. Porque eu quero ver o WhatsApp, vou fuçar o Insta, vou fuçar tudo que eu puder. E vou mostrar, óbvio, pra vocês, né? Que é ver as conversas dele com a Milena, né? Com a crushzinha. Aí, eu tava pensando, né, em mandar algumas mensagenzinhas pra ela. Hum, ainda tô pensando, mas, com certeza, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, vou pegar lá o celular dele e já volto. Ó, a gente fala... Ai, cadê? Como é o celular? Como é o celular? Mas se você quiser... Aí, qual o que? Colocar. Agora vai cada um pro seu lado. Então, agora vai cada um pro seu lado. Cada um pro seu lado. Ok? Não, pera. Ei. Mandei. Gente. Acho que eu peguei muito pesado dessa vez. Mandei. Ok. Então, agora vai cada um pro seu lado, ok? Eu tava digitando, mas não tá mais. Agora que eu volto. Ah, vocês tão vendo aí? Eu esqueço. Nossa, olha. Você vai arrumar muito problema. Ah, ela mandou. E aí, gente? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O meu celular? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, eu tenho nada. O que é isso? Nada. O meu celular? O que é isso? O meu, a boiteia. O que você tá... O que é isso? O que é isso, Landa? Nada. O que? Você tá sem noção, mano? No que, meu filho? O que você tá falando com ela aqui? O seu aparelho não era eu? Era você? Era você que tava batendo um papo com ela. Não era eu? Escrevi pra ti. É diferente. Nossa, a química tá acabando. O que é isso, Landa? Onde você tirou isso? Cara, eu ainda nem peguei pesado, cara. Ó, eu coloquei. Nossa química tá... É... Nossa química tá acabando. É... Então vai cada um pro seu lado. Agora. Mano, por que você fez isso? Não sei. Não sabe? Como assim? Você não sabe? Eu aproveitei que o seu celular tava aqui, né? Aproveitei. Só aproveitei a oportunidade. Então, ok. Agora vai acabar... Mano, muitos... Você é muito sem noção, velho. Você é muito sem noção. Por que você fez isso? Cara, nada a ver. Nada a ver. Eu acho que eu nem fico brava. Oi, Mi. Ô, Mi. É... Você é louco, né? Não fui eu... Não fui eu que mandei aqui essas mensagens não, tá? Foi... Foi a Liza. Não tem jeito porque eu quero... Eu tô tentando saber aqui. Mas, desculpa aí. Não tem nada a ver, não. Isso aí... Você é louco. Calma aí. Vou resolver aqui com ela. Não, não pega porque eu não fiz isso. Eu já falei. Tá bom? Eu já falei. Porque eu não quis, ué. Caramba, Guilherme. Eu ainda nem peguei pesado com ela. Nem peguei pesado com ela. Eu não peguei o básico ainda. Não, você é muito besta. Você é muito besta. Ó, eu coloquei. Agora... Agora vai pegar um pro seu lado. Pus... Nossa, o clima que tá acabando. Coloca... Não tá rolando mais... Mais. Manda aqui. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Porque me deu vontade, cara. Por que você deu vontade? Eu aprendi... Eu aprendi que o seu lado tava... Isso é ciúmes? É ciúmes? Ciúmes de quem, garoto? Você tem o filho da Milena? De quem? Tanta gente pra mandar mensagem aqui no mato. Você vai bem, não, Milena? Não, é porque tipo, eu queria fuçar o seu celular um pouco. Aí eu falei. Por que não é mandado? Não é ciúmes. A Milena tá chocando que Milena era um amor. E por que você mandou? Acabando com ela. Porque eu queria... Porque você não é um amor. Pô, ainda se passa por mim, mano. Que zoado. Nada a ver, Gui. Foi você que escreveu. Eu acho que você não tá lembrando. Isso aqui. Você não tem que ter noção. Você tem que ter tudo coisa de computação. Eu acho que você dormiu. Aí você tava escrevendo. Eu acho que isso foi tudo... Pô, comando. Você ainda... Você ainda... Eu acho que isso... Foi tudo coisa de computação. Você está moscando, velho. Você está moscando. Eu não tô falando mais por que eu fiz isso. Porque eu já expliquei. Agora você tá brava. É só uma brincadeira. Nossa. Que brincadeira. Foi eu mesmo pra falar pra ela. Foi eu que escrevi. Foi isso. Então fala, filha. Você vai mandar aqui. Eu não vou falar. Vai sim. Não vou. Você vai. Você começou a merda. Agora você vai terminar. Eu vou falar o quê? Fala que foi você. Oi, Milena. Tudo bem? Então quem não me obriga a gravar esse áudio pra te pedir desculpas pelo que eu mandei? Na verdade, eu acho que eu não preciso pedir desculpas se é uma trollagem, né? Eu acho que eu não preciso muito. Como assim? Não é? Ali, olha ali. Ah, mentira. Ai, gente. Como é bom o sabor da vingança. É. Como é bom. Como é bom. Mentira. Tá chorando? Tá chorando? Ó, Gui. É porque eu pensei assim. Cara, você trola todo mundo. Me trola. Trola seus pais. Por que ninguém te trola? Você é louco. Você é louco. E ele ainda briga comigo. Lógico. Você é morto. Ai, Guilherme. Nossa, vai que aiva, mano. Bateu um sustinho? Um sustinho? Será que acabou? Nossa, ela disse que... Será que Guilherme acabou? Gente, assim, quero explicar pra vocês. Guilherme não acabou. Fiquem tranquilos. Sou de Guilherme. Foi só uma troll. Foi troll, foi troll. Ela já sabia de tudo, Guilherme. Que? Não sei. Cara, a bichu foi minha comparsa. Eu vi, velho. Tá? Ele ainda briga comigo, Guilherme. Lógico. E o que você tava fazendo? Ela ainda... Ela ainda não quer ouvir depois dessa. Oxi. Tá louco. Ah, Landa. Não, calma. Vai, Landa. Não, pelo menos vem finalizar o seu vídeo. Não, você vai finalizar. Você começou, agora você termina. Vai. Vocês tão vendo a agressão, né? É, gente. Vocês tão vendo. Vem finalizar pelo menos. Gente, deixa o like. Deixa o like. Porque passar por isso que eu passei. Foi legal. Gente, foi ótimo. Como é bom o sabor da vingança. Sabe vingança. Tá bom. Vai ter volta? Vai ter volta. Eu adoro. Quem não tem noção, revirar a volta, tá louco. É com o Guilherme mesmo. É o calor do caramba. Gente, então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. O Guilherme não gostou muito, né? Mas se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então é isso. Quem quer que eu faça uma estrelagem com o Guilherme? Se não dá para comentar aqui, comenta lá na foto. Então é isso. Fui.